Pô gente, a casa tá pegando fogo Tem um cara cagando Cadê-me? 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 Para ver Cadê-me chegou um cara cagando na macha Olha nele, qual é? Vai lá Pra recarregar, mas tu tem que achar uma vida Pô gente, a casa tá pegando fogo Eu acho que Essa pera fudida Pô Pô